A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL CELULAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Faz uma prova, parece que pegou uma carreta de trem, encostou na porta e me atrasou com a prova. E derramou tudo. Mas um tsunami! E eu com a minha menina ali fora e hoje, que foi escrito na sala de pote, ela tinha 11 anos por diante, tinha 3 anos de idade. E eu fui pro monte, olhei a Deus, e no monte eu fiz a filosofia romântica e sincera diante de Deus. Naquela época estava na ideal, e ela disse assim, Aqui tem o eu do céu do meu, abro mão do meu sonho, abro mão da própria vida que eu tinha acontecido. E eu fui pro monte, cantei aqui. Ajoelhei, chorei, vapei, escarrei, rolei. Isso que você quer pensar. Toda a geografia de alguém que está amando totalmente. E quando eu chego em casa, comprando um monte, a menina de 3 a 4 a 5. Eu quero estar numa menina. Parece que, até hoje eu me pergunto se Deus usou aquela menina para me provar, ou se satanás usou a boca dela. Porque eu não tinha tempo eu comprar uma bala de uma menina. Estava numa prova. Passando o vento, meu Deus vai ocorrer. Meu Deus, eu não comunico com ninguém. Não é que eu me cortei ela, não. É que eu quero Deus agindo com o Senhor na minha vida. Eu sou homem de Deus. Do ministro Piel, na cala do Senhor, pregando uns olhos, pregando imbecil, pregando imbecil, pregando imbecil, pregando imbecil, fazendo obra de Deus e batalha de cima. E a menina dormiu. Eu quero dar uma menina. Quem é pai aqui sabe o que é um filho de beijão que ajuda a dormir. Que eu sei não que ele ia perguntar. Quem tem a paciência que sabe o que está lá. E a menina começou a pedir, pedir. E foi a menina que toda feita me dar o juro. Que eu não era alguma coisa. E ela foi dormir. Mas com a águia, que era o palco da menina. Eu não consegui dormir naquela noite. Eu falo com Deus. A primeira conversa que eu te falo com Deus só faltou aí. Com qual é a conversa de menina se eu estou pronto para mim? Com qual é a conversa de tudo que eu me lembrar para a descendência? Com qual é a conversa de Deus que eu te falo com Deus? Arro com Deus. Acabou. Estou no monte, estou fazendo a sua rota. Estou fazendo tudo. Estou passando esse vento. E Deus aí, então, arro tudo hoje. Falo tudo aqui. Entrega tudo aqui. E comecei a questionar. Eu falo com Deus assim. Naquele momento de sexo. Eu não aguento mais. Falo por aqui que eu tenho condições de ficar na carreira profissional. Tenho condições de ir. Eu não quero mais saber disso. Eu tenho que ir a passar o vento quando eu estava sozinho na casa. Depois de uma criança. Entendeu? Eu não quero. Fiquei por quarenta minutos ali falando. Já pego o Espírito Santo no teu vento em você. Já terminou? Imagina o pitivo. Eu dei pitivo em estreia. Fui bem! Você já terminou? Eu já me dei. O Espírito Santo te dando me ouvir de você. Você cantou isso? Eu! Eu montei como se fosse um telão na minha frente, numa sala. Eu morava num barraco. Eu era assim, a cozinha, a cozinha sentasse, não sabia se era a cozinha, se era a sala. O quarto, se eu não sabia se era a sala, eu vou para o quarto. E ainda vim para o morro, tudo mortado. Vem um telão na minha frente, mostrando o outro homem, horas atrás. Dizendo que eu abri as mãos dos meus sombros, abri as mãos dos meus planos, que eu estava disposto a morrer por crise. Você cantou isso. Você cantou isso. Quando o Espírito Santo começou a falar com o Espírito Santo, eu cheguei as águas, lavei o rosto. Eu disse, desculpa, esquece o meu caminho. Comecei a mudar meu assunto e ele veio. Eu quero ter motivos para fazer peça. O meu vizinho ímpio tem motivo para tentar beber, eu quero ter cair e levantar a noite inteira. O treva, eu adocico a meu amor, e rodofei a noite inteira. O outro treva em frente, ralo o pute a noite inteira, e eu estou aqui na outra prova. Eu quero ter um tipo anulador, eu não vou demorar. Deus! Eu quero ter um cara do ador! Eu quero ter um Deus que tem providência para mim! A minha filha está me dizendo, não, 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 não! Faça alguma coisa! E fui dormir chorando. Eu me esponho amassado chorando. Ele me esponho amassado chorando. Ele me esponho amassado. Geralmente, quando é uma hora, Deus responde a vista. Quando é uma hora, ele toma. Ele é dadado. Então, quando eu quero alguma coisa mais rápida, eu falo, olha você minha filha. Ele vai me narrar. Que negócio incrível. Tem uns negros que me escrevem no meu, que não dá pra mim a ver. Só a gente vai para arredar. Eu lhe entendo. Ele viu que eu passo no trafo há 21 dias. Eu falo, mas um dia vem sobre ele. E eu estou lá no lugar caindo rumo lá. Não, 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 não. Como é que só se revolver isso pra mim? Fui dormir. De choro e nada. Quando eu fui dormir morrendo, quando foi o dia. Uma sexta-feira. Quando foi o sábado de manhã. Nove horas da manhã. Quatro horas da manhã. Quatro horas da manhã. Bate no portão da minha casa. Quando eu abro o portão. Um casal de uma delícia que eu consagrei. Que mora em Pernanópolis. O Anderson. E a sua esposa. O Anderson. 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 Ele a viagem de um casal. E nós de proviros. Você pode abrir a galera pela foto cardíaca. Pertendo abriram. Desしまありがとうございます. Ele falou ter 앞으로. Onde ele aumenta alguma coisa. Falou pôr. Tipo economisto habrá uma foto. Aposto com o portão a mala. Eu fiz uma visão espiritual. Um monte de sacola que a gente. Eu vi a visão daquele símbolo que eu tenho na frente, e falei, agora tenho dois anos mesmo. Ele falou, pastor, ontem, eu e aqueles que estavam chorando, irmão, eu não lembro disso. Estavam chorando ontem com vocês, e voltam até a noite, que era hora de estar morando. E quando está morando, Deus está morando, vai ficar meu cérebro amanhã, e não chegue no vazio. Passa, e faça uma culpa por isso. O pastor está me perguntando que eu não tenho essa verdade, no sentido de Deus, para me ajudar. Eu tenho o sentido de Deus de receber. Quando eu vi ele estava pegando a chave de roda, o triângulo do carro, eu falei, não, pastor, isso é do carro, não é do carro. Eu falei, não, desculpa. Nós fomos orar no senhor da minha casa. Passado, onde está ali? Nós fomos orar na cura de um monte de coisa. Ele falou, amor, 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 que ele mora agora, e eu não respondo, Eu falei, amigo, vai ficar meu cérebro, Porque eu não sei, não vai ficar meu cérebro, Você corre lá no carro. Quando corre discário, eles estão com o sacramento e estavam com a sua própria. Mas eles estavam estacionamentos perdoados. Deus falou, volta lá! E fica a minha. Deus sinta a terra da minha! Deus cuida a terra na mão livre Deus é Deus da tua vida Deus é Deus de festa Deus é Deus de comemoração O que nos falta, sabe o que? É comemoração Se falar no curso da faculdade, comemora Porque você está lá Se falar em lei ou amém, eu não sei Comemora porque você está lá Se falar no curso, comemora porque você está lá Se é o primeiro da vida Comemoração Comemoração